E aí gente, agora estou atubando aqui um alpaca, tem aqui que cavalo come, taineiro come, é o seguinte, quando eu não faço um vídeo bailando, faço um vídeo trabalhando, o povo vê que eu faço de tudo aqui na Mallorca, você entendeu? E é isso aí gente, minha vidinha é essa mesmo, é trabalhar, esse ganho um eurozinho para mandar para o Brasil, e é isso, adeus Jussara! Deus Jussara!